Tudo Terminou Sei que sonho é sonho, não me leve a mal, talvez saia de casa nesse carnaval Eu jurei pra você, mas não foi capaz de entender Eu lutei pra valer, mas não me ouviu, tava ligado na TV Na TV, na TV Te fiz juras de amor, agora o vento sofre embaixo do meu cobertor Não me julgas, por favor, a vida é assim mesmo, cada um tem seu valor Te fiz juras de amor, agora o vento sofre embaixo do meu cobertor Não me julgas, por favor, a vida é assim mesmo, cada um tem seu valor Tudo Terminou E o que era pra sempre pelo ar ficou Foi, se acabou Estavam só momentos que por nós passou Quando eu me pego aqui sentado Olhando para o lado, vejo que já não está mais aqui Quem falou que aquele nosso sonho era real Sei que sonho é sonho, não me leve a mal, talvez saia de casa nesse carnaval Eu jurei pra você, mas não foi capaz de entender Eu lutei pra valer, mas não me ouviu, tava ligado na TV Na TV, na TV Te fiz juras de amor, agora o vento sofre embaixo do meu cobertor Não me julgas, por favor, a vida é assim mesmo, cada um tem seu valor Te fiz juras de amor, agora o vento sofre embaixo do meu cobertor Não me julgas, por favor, a vida é assim mesmo, cada um tem seu valor Te fiz juras de amor, agora o vento sofre embaixo do meu cobertor Não me julgas, por favor, a vida é assim mesmo, cada um tem seu valor Não me julgas, por favor, a vida é assim mesmo, cada um tem seu valor Não me julgas, por favor, a vida é assim mesmo, cada um tem seu valor